Olha só, eu estou aqui na parte de Caracter, Controle e Script Ou seja, Script de Controle do que? Do personagem, né? Aceleração Aqui é para ele olhar para um local Aqui é o motor em relação a estar fazendo o personagem aí em movimento Seguir Parte de FPS, Controle de FPS, de tiro, pulo, mouse Sabe aquele look do mouse que a gente fica lá com o mouse fazendo o personagem seguir ele O doce do personagem seguir ele Então, é aqui Aqui é a parte do Física do Normal Map Parte Física do personagem Aí você fala, poxa, o que são esses camaradas aqui? Esses que estão aqui, Animation, Controle, Dead, Morte, etc Então, aqui é a parte do Controle do personagem em relação a ele E aqui em DMX, Scripts, em relação a ele É relacionado ao personagem quanto ao level Ok? A gente tinha visto a barra de projeção Ó, em DMX Scenes Animation, Debug Output A gente, nós tínhamos visto Aqui é a depuração, né? Shadow Aqui é a projeção de sombra Helpers, que é as medidas relacionadas a ele Gerenciador de vida ou morte Tell the children and destroy Execução, Controle de execução Controle de transição Vamos estar vendo aqui cada um desses elementos aqui, né? Eu acho melhor pegarmos aqui, ó Aqui tudo bem, que é relacionado às cenas e tudo, etc E tanto que tem aqui relacionado ao player, né? Armas Controle de status de armas Mas pra fazer sentido, vamos continuar dentro daquilo que estávamos fazendo, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó Mixcene, demo Deixa eu chamar aqui o hierárquico, né? Ó, o nosso player aqui, ó I1 Vou chamar aqui o inspector Ó, a gente vê o controle de pernas dele, né? E aqui, ó A distância dele, ó Ground, Plane, Right Ou seja, a distância dele em relação ao chão ou floor É zero, porque aí ele tem que estar rente, tá ok? E aqui é uma animação É, dele em relação ao quê? Movimentação de É, estar no estado de espera, ok? Então, só pra Pegar aí Quebrar isso Desmistificar Ok? Voltando aqui E uma, ó Alien Tracker Script de Alien Tracker Com relação ao alinhamento Do, do personagem Não tem nada de mais, tá? Na prática aqui, ó Tá invocando a outra ag padrão da engine Tá fazendo Tá declarando uma classe pública Com alinhamento Com comportamento Mono, tá ok? Esse alinhamento, galera Tem a ver com base Nada mais, nada menos Do que O posicionamento do personagem Em termos de aceleração E velocidade Ok? Quanto ao doço dele Tudo Enfim Sem ele Na prática Que o personagem Ele ia ficar Desengonçado Então, aqui ele está fazendo Um monte de declaração De variáveis do tipo Vectorizadas Com relação aos eixos X, Y, Z E a aceleração Pra poder estar deixando O dorso do personagem Aliado em relação Às pernas Tá ok? E fazendo isso Aí Através da Routine Wake Ele pega Simplesmente E copia Os controles do personagem Tá? Tipando O componente E passando Pra variável M Controller Que controla Aí o personagem É claro Que atribuindo Como corpo rígido Também Pra ter peso E tudo Etc Em relação Ao tempo Em relação Ao tempo corrente Ok? Então basicamente Ele faz isso E aí Ele tem aqui O cálculo Com relação A parte de velocidade Com base Nos ângulos De 180 graus Tá ok? Em relação A visualização Mais 360 graus Em relação A estar Se rotacionando A estar se projetando Tá ok? Se você quiser Fazer variação Se você quiser Fazer alguma alteração Aqui Por exemplo Pra poder Justamente Ver como ele se comporta Fica à vontade Tá? Então Fazendo aqui A alteração De uma divisão De alterada De 180 graus Pra 190 Quer dizer Pra 90 graus E também Pra 21 live Para 20 Verda Graus Verda Pra Verda Por Verda Verda Ed é que eu consegui ser bem sucedido mas eu tinha diminuído também o ângulo da minha visão então você pode estar aí fazendo aí enfim as suas alterações de tv justamente como é que ocorre aí essa atividade em relação ao teu player tá ok então aqui alinhamento tracker né alinhamento mesmo com relação ao teu personagem private update tracking m rotation atualização aqui com relação mesmo com base em posicionamento e rotação ok e aí é claro que ele faz as atribuições e cálculos em relação à rotação também tá ok close no save né basicamente isso que ele faz vou continuar aqui os parâmetros que você pode alterar em relação à distância mínima ó aqui no no tracking ali em track você não vai ter nada praticamente assim com relação aqui você não vai ter o que alterar em relação ao aqui a paleta né mas o que acontece todos os scripts como leg leg animator ou seja animação das pernas você pode estar alterando aqui é a distância mínima dos passos o tempo de duração rotação aceleração ou seja né a velocidade com que ele anda isso aqui são variáveis que está declarando a gente já vai estar depurando esse código mas olha só por exemplo vai eu vou ter aqui que o tempo né do de cada passo a duração e etc a rotação 160 graus aceleração seleção vou jogar aqui por exemplo 15 vai ok terei para 15 dá um play e aí e aí e aí então aqui o que acontece ó estava simples colocar aqui né vou pegar vou editar esse código para vocês verem o que acontece aqui realmente tá aqui você habilita desabilita que nem você já sabe né ó que com que duas vezes já era abrir você vai estar automaticamente ou não o o passo mínimo tempo de duração ângulo de rotação altura ângulo 45 graus tá que é relacionado o que a animação das pernas tá o códigozinho é bem extenso nada 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 são 1987 1987 linhas de codificação tá você precisa de depuratura e saber para que serve cada uma não mas principalmente se você no caso não seja programador mas basta saber como alterar esses campos que são as variáveis que controlam aí a animação das pernas do nosso personagem então se foi através aqui do plano que você pode mudar com relação à velocidade tempo da do passe etc e daí você consegue tá fazendo aqui as alterações que você possa vir precisar tá ok então só para deixar isso bem claro para vocês no meu correto é motor motor isso aqui é um motorzinho que é um motorzinho com relação ao que é o relacionado ao movimentação do teu personagem quanto a velocidade e força tá então o max for war speed ou seja velocidade com relação a ele andar pra frente e andar pra trás tá ah por exemplo eu vou jogar aqui tá 2.8 eu vou jogar aqui sete não sei se você observou de frente ele tava dando mais rápido que de costa porque justamente eu fiz essa alteração aqui eu vou jogar aqui 2.5 novamente então aqui relacionado as partes pra ele andar pra frente pra trás tempo velocidade andar lateralmente mudança de velocidade gravidade que aí você pode impor também aqui no caso tá com presença 100% de gravidade você pode diminuir a presença de gravidade permitir que ele pule ou não no caso ele não tá pulando tá mas se eu quiser permitir que ele pule aí aí eu vou colocar direto aqui aí e e e e e e e e ele só pulou porque ele estava habilitado, agora eu desabilitei eu estou colocando a barriga de espaço e ele nem tentou pular agora, porque eu desabilitei aqui e aqui é a altura, ele quase não pulou nada quando eu apertei a barriga de espaço por causa da altura, está 0.5, agora se quiser que ele dê um salto mortal eu coloco 5, 10, o valor mais alto aqui é a velocidade de rotação do personagem máxima que você pode estar alterando, fica tranquilo Head Loop Controller, aqui tem a ver justamente com o que? o controle da cabeça, o controle da movimentação da cabeça, você percebeu que tem bastante coisa implícita nesse personagem aqui, é legal que ele tem uma forma mecânica de andar muito interessante, ele anda lateralmente olhando para trás enfim, ele tem toda uma mecânica interessante que dá a ele uma autonomia bem realista assim, quase que humana mesmo não é um boneco duro andando que só olha para o lado, para frente ou para trás não, o corpo dele acompanha a cabeça e isso traz aí um realismo bem maior Head Loop Controller, ou seja, aqui é o código de programação relacionado ao que? é o controle da visualização da cabeça então se você quiser alterar alguma coisa com relação ao controle da visualização da cabeça é aqui que vai ser feito tá ok aqui olha só, impacto né, controle de impacto frontal aqui tem a ver nada mais nada menos do que com relação a parte física mesmo em colisão do nosso personagem então de forma frontal, lateral, etc e principalmente incluindo quando ele está sofrendo danos quando ele está justamente aí sofrendo sendo alvejado por tiro que nem vocês viram né aqui aqui aquele animation de book que nós depuramos junto com vocês aquele arquivo lá aqui é o controle de estado da arma se a arma está aí ó, se é com arma ou sem arma se eu desabilitar aqui ele fica desarmado olha só ele sacou a primeira vez mas depois já não conseguiu mais porque ó, é gun on ou seja, a arma está habilitada né aqui é o controle de estado de arma, tá ok aqui é o grupo de animação se você for aqui clicar duas vezes todos os códigos se você clicar duas vezes aqui ó você vai conseguir ver o código de programação aqui são as animações associadas né então, poxa vida gun on, copy, copy off ou seja, com a arma utilizável guardada, recarregando, atirando tudo são códigos aqui no caso tudo isso são animações pré-prontas né que você pode inclusive estar alterando você vem aqui em project né inclusive você consegue estar aí alterando essas animações que eu vou estar em fbx né que nem você já sabe deixa eu clicar aqui ó deixa eu clicar aqui ó model, character olha só, art hero olha só, reload então que nem a gente viu na aula anterior tudo isso aqui ó tem uma coisa que eu quero dizer pra vocês toma cuidado quando você for alterar a animação pra não colocar um número maior de frames tá, do que, senão você vai ter que mexer na parte de programação também o que acontece a parte de programação, ela dá um player na animação dá ela vem aqui, entende que você quer estar rodando a animação sei lá, de atirar de recarregar, que nem vocês estão vendo agora etc, sim só que, porém, o que acontece digamos que tem 24 frames essa animação vai, ou 30 frames que seja ok, só se você colocar 70 frames ele só vai rodar até o frame 30 então você tem que ter cuidado e saber pra poder estar fazendo a alteração mantendo o número de frames se você não quiser ter dor de cabeça do contrário, se você quiser alterar mesmo assim aumentar o número de frames você tem que alterar também no código de programação que é algo que eu vou estar mostrando voltando pra lá né voltando pro nosso player né olha só a gente tá fazendo aqui na realidade uma explanação em cima dos códigos do controle do nosso personagem você vê que não são um, nem dois, nem três são vários né então tá aqui são tudo isso aqui é a animação é... é... que tá associado controle, ordem de execução aqui é o... um arquivo que ele determina o que é a prioridade e o que que não é tá ok pra poder... é... é... decidir se faz uma coisa ou outra esse aqui é outro arquivo de programação relacionado também a... o estado de espera aqui ó rang down o visual é nada mais nada menos do que o estado em relação a parte do corpo físico não com relação a animação mas quanto a componente tá só pra colocar mesmo peso força no corpo pra simular um realismo maior e aqui é o controle de plataforma né do personagem apenas tá passando uma... uma... uma instrução pública tá passando é... uma função mono um comportamento mono uma relação ela tá dizendo o seguinte ó esse aqui vai tá trabalhando com plataforma né com ilisão esse personagem tá ok que é o... a parte de áudio aqui do speaker de falar controle tá ok e tudo isso só aqui nesse player né aí você fala poxa vida peraí se eu pegar esse player do jeito que ele tá com todos esses cortes atrelados aí e ele jogar em qualquer outro level ele vai funcionar? vai sim vai sim agora usa a parte objetiva do jogo mesmo em relação ao inimigo e tudo vai ter que ter o Orbit também que é esse camaradinha aqui que tem a parte é... tem essa parte de programação ó deixa eu clicar aqui até nele ó o Orbit que é esse robôzinho aqui ó ele tem aqui essa parte de programação dele que é bem extensa ó tem 309 linhas tá aqui você controla o que? a velocidade dele tô mostrando aqui no código mas lá nas propriedades você também pode alterar tá ok ele trabalha aqui com posicionamento é... ignorando questões de gravidade aqui é... a força dele o torque né que é... é... o torque que é o arranque né questões de direção direcionamento ação tiro então todas essas questões de controle e ação do robôzinho tá ali tá se você clicar nele olha só você não fica rendido não então ó por exemplo aqui é a questão do áudio de atirar abrir né e tudo controle relacionado a energia dele aqui aqui é relacionado a partir de orbital realmente ele não vai mostrar as propriedades aqui você vai ter que alterar mesmo no... no código na unha né então inclusive até vou mostrar aqui pra vocês tá aqui esplanando aqui justamente vou tá fazendo o seguinte vamos tá na próxima aula explanando sobre esse controle do inimigo orbital né o orb e aí com isso a gente vai poder tá aí entendendo melhor como é que ele faz pra poder tá justamente atacando você ó quando você vê isso aqui por exemplo só antes de a gente finalizar a aula isso aqui por exemplo é uma sequência de animação que ele tá pegando pra rodar tá com base aqui no colchete como se tivesse seção é realmente uma matriz mas eu vou tá deixando esse plano isso com vocês juntamente na próxima aula